Oi pra todo mundo aqui que acompanha o canal. Hoje aqui a gente tá num cenário diferente. Fala oi mãe. Oi pessoal. Hoje eu tô aqui com a minha mãe, ela vai gravar o vídeo junto comigo, eu tô aqui na casa dela. Então vamos lá. Eu vou gravar o vídeo da semana 14, semana do Bé antecipado e já vou começar pelo Bé mesmo, porque a minha caixa da semana 13 não chegou ainda e vai chegar só terça-feira e como eu já falei, a minha distribuição não é na minha cidade, eles esqueceram a minha caixa lá, então vai chegar só terça-feira. Eu vou começar com o Bé antecipado, que é o Bé das Muranos Neon e minha mãe, ela tá guardando o produto dela, só que não vai abrir agora. Estou curiosa, gente. Eu tô deixando ela curiosa. Isso é minha artimanha pra ela gravar o vídeo comigo, sabe? Olha que lindos esses copos. Vem quatro copos Murano e eles são neon. Eles são bem grandões. Deixa eu ver o que você fala. Quantos ml? 500 ml, bem que você falou, meio litro. E eles são bem grandões, ó. Então vem quatro copos rosas. Vem também duas Murano Amarelo Neon. Essas daqui, elas são de... Gente, eu tô cega. Eu tô cega. Ela prendeu. Ela prendeu. Ela prendeu. Ela ganhou o volume, Mariana. Tudo bem, depois você corta. Ainda bem que dá pra cortar, tá? Qualquer coisa que eu não gostar, Mariana vai cortar. Eu acho que ela mudou. Amarelo Neon. Eu acho que essa aqui é de um litro e trezentos. Um litro e trezentos. Quase não consegui enxergar, mas por fim... Já quem é fã de neon, vai ver rito as cores. Bem viva, né? É. Quem quer uma cozinha com cores bem viva, tá aqui a oportunidade. Essa aqui é de dois litros e meio. Que chique. Que chique. Que que é isso, Isabela? É amarelo. Hã? É amarelo. É amarelo. O que que é? Tapué? Tapué? Não, senta aqui. Olha lá, tá gravando. Tem essas duas tigelas aqui de dois litros e meio, rosa. E mais essa jarra que é uma cor escândalo, bem escândalo, que é o laranja neon. Dois litros e seis ml. E mais essa murano, que é enorme, que é de quatro litros e trezentos. E olha, gente, que bonito que fica o kitzinho bem colorido, assim, na cozinha, ó. Ó. Fica bem bonito, né? Então, vamos pôr pra lá pra mostrar o próximo. Gente, esse foi... Eu tô muito feliz porque essa foi a minha primeira... Meu primeiro pedido de batch terceiro nível. Bom, esse aqui foi o meu primeiro pedido que deu batch terceiro nível. E são nove peças. São as caixinhas scrapbook, né? Essa aqui é o Olhar Encantador. Aí tem essa aqui, que é Abraço Apertado. Ela tem florzinha aqui atrás. Essa aqui, que é a maior, que é Sorriso Inesquecível. Linda essa. Bem grande, né? Boa pra guardar lembranças de empurrar pra lá. Tem bastante coisa hoje, viu, gente? Bom, tem essas três aqui, que é... Essa aqui é igual a primeira. Beijo Carinhoso. Essa aqui é a que eu acho mais bonita. Por causa dos coraçõezinhos. E essa aqui, que é o colo quentinho. E tem mais três. São nove peças. E essas daqui são repetidas. Vou empurrar. Bom, gente, quando eu vi no vídeo... Como faz diferença assistir vídeo, né? Quando eu vi no vídeo que isso aqui era rosa, eu não aguentei. Eu tive que comprar. Olha que coisa mais linda. Parece um cristal, né? Olha isso. Olha, no vídeo ficou mais bonito. Ficou lindo. Aí eu comprei ela e comprei os quatro copos. Esse daqui, se ninguém comprar, é meu. É aquela pronta entrega e já garantida de venda. Porque se ninguém comprar, eu compro. Olha que coisa mais linda. Os copos, eles são grandões também. Se eu não me engano, é 470 ml. Não tenho certeza, mas são bem grandões também. Bom, agora eu vou passar aqui para essa caixa aqui, né? Eu pedi... Eu pedi apenas um kit de vitrine e eu esqueci de pedir o outro. Veio mais uma vitrine 4 ou mais. Eu pedi um kit especial, porque o pedido especial desse mês está muito bom. Aí veio esse kitzinho. Eu não vou lembrar, acho que tudo que é do kit especial, mas eu lembro que eu pedi um kit especial. Ai, gente, eu pedi o pimentão. Ó, mãe, para guardar o pimentão na geladeira. Você ainda não tem, né? Eu vou querer o alho e o pimentão. Para não murchar. Olha o alho, que lindo. Esses furinhos, ele... O alho não pode guardar dentro da geladeira, né? Esses furinhos... Furinhos! É para o alho respirar e não dar broto. Sabe aquele brotinho verde? Sim. É para isso. Muito bom. Eu queria um desse. Sabe o que pode fazer? Guardar o alho descascado aqui já. E... Porque vai ficar tão radinho. Mas é fora da geladeira? Não. Fora da geladeira. Aí você guarda o alho já descascado. Fica fácil de usar na hora... Na hora de usar. Bom, tem essas duas tigelinhas sensação. Aqui é do kit pedido especial. Que é de 350 ml. É topo que une com ela aqui. Muito bonitinhas. Tem esses daqui que a minha mãe viu como que foi quando a Isabela viu, né? Ficou desesperada. Que é o da Mônica. Que ela disse que é a Monca. Monca. E do Cebolinha. Esses daqui são dos meus filhos. Como não está usado ainda, se precisar eu posso vender e encomendar de novo. Mas, por enquanto, esses daqui são deles. Tem duas canecas que é para o Dia das Mães. Que lindas. O que você quer dizer? Muito linda. É dia das mães. Melhor mãe do mundo. E essa aqui é da minha mãe. Ai, obrigada. Filha do mundo. Mas esse não é seu presente de dia das mães, você já sabe o que é seu presente de dia das mães, né? Você tá aguardando ansiosa por ele, né? Gente, o presente de dia das mães da minha mãe é o Turbo Chef, nada menos que o Turbo Chef. Ela só tá aguardando a minha caixa e quando vier com o Turbo Chef vai ser dela. Mas vai ver como o Turbo Chef vai facilitar a sua vida. E esse aqui você pode fazer bolinho de caneca no micro-ondas, fica uma gracinha na hora que desenforma, assim, sabe? E fica uma gracinha. Já faz dois puxados à tarde, né? É? É? Esse é seu, o copo da Mônica? Fala Mônica. É Mônica. Gente, eu pedi uma Refri Box na cor Marsala. Bebê, ela não bate, senão faz barulho, né? Dá, bebê. Tá. Eu pedi uma Refri Box na cor Marsala. Olha que bonitinha a mãe pra guardar, assim, empilhado, não ocupa espaço na geladeira. Quando é guardar pouca coisa, né? Bonita mesmo. Ih, esse aqui que minha mãe tá aguardando. Hum, eu vou ficar linda, bela, maravilhosa, nada menos. Espera aí. Espera aí, Isa. Cadê a lagalinha? Vai lá, vai lá. Corre. Ai, para lá dançar. Nada menos. Hum, meu Deus, eu tava aguardando ansiosa. Quer ver? Tem a pazinha. Ai, tipo uma colherzinha. Pra passar na quantia certa, sabe? Olha como que vem, gente. Olha como que vem, gente. Como é dela, né? Então, já posso fuçar aqui. Olha. Deixa eu ver se é cheiroso. Mas a hora que passa, sente mais o cheiro. Vamos ver se é que nem você falou. Olha. Realmente, olha isso. É muito cheiroso. É muito cheiroso, né? Ai, gente. Nossa, agora vou terminar com essa mão. Ai, gente, é que eu amo creme. Creme é cheiroso, né? É um doce, mas é um doce não doce. Não é enjoativo. Isso, isso. Não é enjoativo. Muito bom. Muito doceso. Adorei, amei. Gente, depois, qualquer coisa, eu conto como foi o resultado daqui uma semana. Verdade, mãe. Você volta pra contar, porque eu tomou que eu tava aqui, ó. Esse aí. Bom, já vou mostrar aqui os brindezinhos que eu pedi dessa semana. Que como tem mais produto, tem mais brindezinho, né? Eu pedi dois joguinhos de pá, papatê. Duas mini tigela maravilhosa que veio verde. Não veio na cor... É Isabela, gente. Não veio na cor que eu malhei na paraíba. Um descanso de porculher. Mãe, foi você que me pediu um descanso de colher? Sim. Tô. Minha mãe vai ficar com a minha caixa inteira. Não dá. Mais um separador de gemas. Vai falar que você não tem. Não tem. Tá ficando com todas as minhas coisas, gente. Não dá pra gravar vídeo com a minha mãe. Não dá pra gravar na minha casa, não, minha filha. Não dá. O que mais? Eu vou parar, porque a bateria do celular acabou pra variar. Mas, ó, eu voltei pra mostrar que... Eu não gosto de barulho de saquinho. Fico bem com o saquinho grande. Um separador de... Hoje o vídeo tá... Ah, que esse separador de gemas, ele... Vou mostrar aqui na caçulinha. Você coloca ele aqui, ó. Não precisa você ficar segurando. Aí você... Opa, não precisa fazer isso, tá, gente? Mas aí você já quebra o ovo. Não precisa você ficar segurando ele. Ele fica firminho aqui, tá vendo? Ó, pode pôr um pezinho aqui que ele não cai. Então, super 10, né? Bom mesmo. Bom, eu pedi pra pronta entrega duas tigelas batedeiras que estavam num preço excelente. Essa aqui é de 3 litros e 200, se eu não me engano. Essa aqui vem aqui aberta. Deixa eu confirmar. 3 litros e 200. É na cor turma. Gente, aqui é do centro da cidade. Então, essas horas que tá... É 6 horas agora, né? O pessoal tá indo embora. E... Enfim. É isso. Barulhei o tempo inteiro. Essa tigela batedeira aqui. E não tá dando pra gravar na minha casa, porque... Minha casa tá de ponta cabeça. Que tá reformando a cozinha. E minha mãe também, eu queria gravar com ela. Bom, eu pedi também... Uma de 2 litros, a outra de 1,5 litro. Uma já tá vendida, mas o meu pedido da semana 13, que não chegou ainda, que a caixa ficou lá em Marília, tem mais um kit de pedido especial. Bom, eu peguei na oferta da hora esse aqui de pôr macarrão, que é muito legal, né? Porque a gente nunca usa um pacote de macarrão, espaguete inteiro. Você usa? Não. Sempre fica um pedaço que você guarda na geladeira, aberto, não é? Nossa, fica... Por isso que eu acho que eu vou precisar. Gente, minha mãe é minha melhor cliente. É... No pedido especial... Olha a moto, tu. Tá difícil. Ó, no pedido especial veio essa aqui, mãe. Essa aqui é de linha de freezer. Que é de 3 litros. É bom pra pôr sorvete, mas também é bom pra colocar, tipo, frango, carne, quando tem bastante carne, enfim. Veio também essa basic line aqui. Não sei se é basic line. Ou... Ou basic line, porque eu não sei falar inglês, mas ela é de 5 litros. Você tem, né, mãe? Tem. Eu não sei se a sua é desse tamanho. Menor. Mas é ótima, não é? Eu uso direto. Nossa, gente, é muito boa essa aqui. Essa aqui é na cor neon, ó. É o mesmo do copo. E essa aqui já tá vendida, mas eu tenho mais uma pra por ontem entrega, que é a minha caixa da... Mãe, foi difícil tá gravar hoje. Nossa. É a da semana 13. Bom, tem essa aqui que foi o brinde semanal. Que olha que linda que é cor de chocolate, mãe. Essa eu amei mesmo. De verdade, a cor, tudo. Ô, Tiago! Você falou que não ia fazer barulho! E aí, ela é muito linda, né? Bem cor de chocolate, né, mãe? Eu amei a cor. Amei. Mas, gente, calma. Eu não sou oficial assim. Nossa, é muito linda. Olha a pazinha que eu tenho. Gente, a minha vida é um tumulto, viu, né? É o filho lá com barulho. O carro aqui atrás. Ai, gente, eu acho que eu não vou conseguir gravar esse vídeo hoje, não. Vou voltar as coisas pro carro e deixar a pontudinha. Não, agora que eu participei, demorou tanto, né? Eu queria participar. Eu queria mim. Seu bolso. Eu tô brincando. Essa aqui foi uma venda que a minha mãe que fez. Que a minha mãe me ajuda a vender também, viu, gente? Minha mãe me ajuda muito. Então, né? Minha melhor cliente me ajuda a vender. Mas essa aqui não é dela, não. Que é a tigela sensação de 1,8 litro. Então, mas eu não vou abrir essa aqui porque, né, mãe? A cliente, a gente não vai abrir, não. E de brinde da semana também, eles colocaram essa jarrinha. Nesse rosinha, a coisa mais fofa. Ó, a tampinha. Rosa bebê, que lindo. É, né? Rosa bebê, é verdade. Muito linda. Só que a tampa é mais escura, né? É um pouquinho mais escura. Fica, combinou demais. Com a aqui branca. É, tom sobre tom. Ficou bonito. Ficou uma gracinha. Eu tenho uma jarrinha dessa que não sai da minha geladeira. Todo santo dia. E essa aqui que é a tigela Atoalité que veio aberta. Eu vou mostrar pra que ela veio aberta. E ela é do Vitrine 4+. Ai, ela tá com dureza, porque a gente vai mostrar só a cor. Eita. E a tampa. E a tampa. Ela é assim. Ela tem umas florzinhas na tampa, mas acho que não vai dar pra ver por causa do plástico. Mas eu não posso abrir essa daqui também, viu, gente? Porque é de cliente e não dá pra abrir. Então, esse foi meu vídeo. Tem bastante pronta entrega. Tenho esses dois bear que tá pronta entrega. Tem tigela a batedeira. Tem bastante produto a pronta entrega, viu, gente? Quem se interessar, comenta aí embaixo. Eu tô dividindo em 12 vezes no cartão, sabe? Não, é, você falou. Isso é muito bom. Tô dividindo em 12 vezes no cartão. Vou deixar aqui embaixo o link do meu Facebook. E no meu Facebook tem o meu grupo do WhatsApp, onde que eu anuncio as promoções. Então, quem se interessar, tá bom? O meu Instagram é cantinho underline maresgimenes. Então, eu posto bastante coisa. Não só de tupperware, eu posto no meu dia a dia. Esse tempo atrás eu fiquei um pouquinho porque tem até foto da bagunça que tá lá em casa. Você viu as fotos da bagunça? Tá demais, né? Tô com dó. Enfim, tem umas fotos lá. Tem bastante coisa. Quem puder me segue lá. Cantinho underline maresgimenes. Vou deixar aqui embaixo o link do Facebook. E qualquer coisa é só comentar aí que a gente entra em contato. É isso. Então, super beijo pra todo mundo. Essa é minha mãe. Beijo, meninas. E aí a minha mãe vai criar um canal, gente. Quando ela criar um canal, tô aqui enchendo o saco dela pra criar um canal também. Quando ela criar um canal, eu falo pra vocês. E eu vou mostrar a sua coleção também, né mãe? Vou gravar um vídeo que a minha mãe mostrou na coleção dela. Então, vocês curtam o vídeo aí pra gente. Curtam bastante o vídeo porque não foi fácil gravar esse vídeo, né mãe? Foi difícil. Foi muito difícil gravar. Então, curte aí. Super beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.